Bom dia a todos, Gênesis a Voz, notícias rápidas. Estou aqui para mais uma notícia com vocês, uma notícia triste que diz respeito à Igreja Bola de Neve. Morre o apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve em acidente de moto. Morreu no início da noite desse domingo 17, o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52 anos, conhecido como apóstolo Rina, fundador da Igreja Evangélica Bola de Neve. O que aconteceu? Rina sofreu um acidente de moto na altura do quilômetro 131 da rodovia Dom Pedro, SP 095, em Campinas, São Paulo, às 16 horas e 4 minutos. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a pista ficou interditada por 40 minutos. Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista, junto com o grupo de pregadores do asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu. A concessionária da rodovia informou no resgate, ele apresentava uma fatura na clavícula. Segundo relatos de quem presenciou o momento do acidente, o apóstolo aparentava ter muitas costelas quebradas. Rina foi encaminhada ao hospital de clínicas da Unicamp, onde chegou com parada cardíaca. A equipe tentou reanimar o apóstolo, mas não teve sucesso nos procedimentos de reanimação. A Bola de Neve Igreja é uma das maiores do país, famosa por atrair fiéis ligado a esportes radicais. A igreja tem 560 igrejas em 34 países. A igreja Bola de Neve enfrentou alguns episódios conturbados. O apóstolo Rina estava afastado das atividades da igreja, desde o início de junho, por causa de denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Denise chegou a conseguir uma medida protetiva na justiça contra a Rina, após denúncias de lesão corporal, violência psicológica, ameaça e injúria de formação. Ele estava proibido de chegar a menos de 300 metros da esposa. De familiares dela e de testemunhas do processo, chegou a ter uma arma apreendida pela ordem judicial. Ele negava as acusações e, antes de ser afastado pelo conselho deliberativo da igreja, já havia anunciado que se retiraria da liderança da igreja para cuidar da mulher que diz sofrer de ansiedade. Informamos o falecimento do apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, neste domingo, às 16 horas da tarde. Informou Gênesis Vídeo Notícias, com mais uma notícia para você. Obrigado a todos, um bom dia!